Nesta semana, estudamos a primeira lição do trimestre. Nesse trimestre, vamos estudar sobre o grande conflito. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que se desenvolve desde o céu até quando o Senhor Jesus voltar. Como que esse conflito se desenrola ao longo da história? Como esse conflito tem afetado e afetou os filhos de Deus? Como ele tem afetado o planeta Terra? Nesta semana, estudamos a guerra por trás de todas as guerras. A primeira guerra, a guerra fundamental, a primeira guerra, aquela que houve lá no céu. Satanás se rebelou contra Deus, ou melhor, Lúcifer, se rebelou contra Deus. E aí o Senhor Deus o expulsou do céu. Exerceu a sua justiça ao expulsá-lo do céu. Por que ele não eliminou a Satanás nesse momento? O que aí, então, pairaria no universo a dúvida. Será que Satanás tinha razão? O Senhor, então, deu o tempo, o tempo de Deus, para mostrar o verdadeiro caráter de Deus e o verdadeiro caráter de Lúcifer. Ao expulsar do céu, o Senhor manteve a estabilidade do seu trono e, consequentemente, do universo. Vimos nesta semana que aí Satanás e seus anjos se instalaram no planeta Terra. E quando eles se instalaram no planeta Terra, eles colocaram a Terra sob o domínio de Satanás. Os seres humanos enganados permitiram que Satanás dominasse sobre a Terra. Mais ainda, ao desobedecer a ordem de Deus, os seres humanos inauguraram a natureza pecaminosa do ser humano. Cada um de nós nasce com uma natureza pecaminosa. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém nesta Terra, nunca houve ninguém nesta Terra, exceto o Senhor Jesus Cristo, que não tenha pecado. O pecado nos afasta de Deus e, quando nos afasta de Deus, nos afasta do doador da vida, do originador da vida. Consequentemente, ele nos leva à morte. Mas não fica aí a história, irmãos. A história continua e continua de uma maneira maravilhosa. A intercessão de Deus para buscar e salvar os seus filhos. Romanos 3, 24. E são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há no Senhor Jesus. A graça de Deus permite que nós sejamos justificados pela redenção propiciada, possibilitada pelo Senhor Jesus Cristo. João 3, 16, o verso-ório da Bíblia. O negócio de Deus, irmãos, é que tenhamos a vida eterna. O objetivo de Deus é que seus filhos voltem àquela condição original de imortalidade e de felicidade eterna. Vou ler um texto da nossa lição. Banindo o Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra do seu trono. No entanto, quando o ser humano pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Deus ofereceu a sua prova de amor, entregando seu filho no ingênito para morrer pela raça caída. A expiação, na expiação, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi, de forma alguma, responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. Veja, irmão, se Deus tivesse eliminado Satanás por ocasião da rebelião, isso não seria demonstrado. Tinha que ser demonstrado para o universo o verdadeiro caráter de Deus, que era exatamente o oposto das acusações de Satanás, e o verdadeiro caráter de Satanás, o enganador, o mentiroso, aquele que mente desde o princípio, o pai da mentira. Isso só podia ser demonstrado com o tempo, e foi esse tempo que o Senhor providenciou para mostrar o verdadeiro caráter de Satanás. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário decretou a derrota de Satanás e vindicou o caráter de Deus. Mostrou que Deus era justo, que Deus é justo, e que Deus é imensamente amoroso. Desmascarou Satanás por completo, para todo o universo. Todo o universo agora viu, ao ver o sacrifício de Cristo e ao ver a condição em que esse mundo foi levado por conta do pecado. Todo o universo sabe que Deus é justo e que as acusações de Satanás eram absolutamente mentirosas. Vou ler aqui um texto do Grande Conflito. A cruz do Calvário, ao mesmo tempo que declara que a lei é imutável, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. O grito agonizante do Salvador está consumado, o grito que o Senhor Jesus deu na cruz, soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se o grande conflito, que durante tanto tempo estiveram em andamento e confirmou-se a erradicação do mal. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, transpôs os umbrais do túmulo para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O nosso Senhor Jesus Cristo já destruiu a morte. Faz ainda um pouco tempo, e pouco tempo o Senhor Jesus vai voltar e vai restabelecer o seu projeto original. Vai restabelecer a felicidade eterna. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia da vida eterna. A Bíblia diz que Ele é o nosso fiador. Ele é o nosso fiador. A ressurreição de Cristo é a fiança da nossa vida eterna, a garantia da nossa vida eterna. Nesse trimestre, nós vamos estudar sobre o conflito, sobre como esse conflito tem afligido os filhos de Deus, como os filhos de Deus, ao longo da história, têm se comportado ao longo deste conflito. Mas, acima de tudo, nós vamos lembrar a cada semana, a cada dia, que esse já é um conflito vencido. O Senhor Jesus já venceu esse conflito. E pouco tempo, mais um pouquinho de tempo, e tudo vai ser restabelecido conforme o plano original de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque neste trimestre vamos estudar sobre o conflito cósmico, o conflito que começou no céu, mas o conflito que o Senhor já resolveu. O Senhor resolveu através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A disposição do Senhor Jesus Cristo de morrer por cada um de nós nos dá segurança, nos dá a certeza de que esta é uma batalha já ganha. Nós queremos estar do teu lado, do lado do exército vencedor, compondo o exército vencedor, o exército dos salvos. nos abençoa, portanto, nesse sentido. Abençoa o estudo que vamos fazer ao longo do trimestre, nos dá disposição e tempo para que a gente faça um estudo profundo, um estudo de acordo com a tua vontade. Eu que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado. Como eu sempre falo, o sábado é o dia da alegria, é o dia de encontrar os irmãos na igreja, é o dia de encontrar a família, fazer uma refeição bonita, boa com a família, fazer também trabalho missionário, ver as nossas crianças na igreja, os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. E Deus abençoe a cada um de nós e que sejamos felizes neste sábado. Deus esteja abençoando, cuidando de cada um de nós.